Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente, olha só, vídeo diferente hoje, é um vídeo pouco diferente desses que eu faço, mas é claro, é na mesma linha, porque a gente vai falar de redes sociais, tá? E eu quero fazer aqui hoje é um merchan, porque eu quero divulgar a nossa empresa OC, agência OC Digital, tá? É a nossa empresa aí que a gente cuida de empresas que tem um marketing aí, precisa melhorar aí os seus postagens na sua página de venda, melhorar as postagens na sua página, na página da tua empresa, melhorar as postagens no seu Instagram, Facebook, tudo mais, tá? Você deseja melhorar, ou seja, resumindo, vamos resumir aqui, você deseja melhorar, tá? Criar posts bem atrativos, que converte, que chama a atenção de um cliente, que chama a atenção daquele cliente que vai comprar na tua loja, na tua empresa, quer fechar um negócio contigo, então você deve ter aí, claro, uma boa equipe, um pessoal que fornece pra você um ótimo trabalho, tá? Você que tem loja, empresa, mercado, pra todo e qualquer segmento, hoje em dia você precisa atrair pra converter, então e pra isso você precisa ter imagens que atraem, tá? Você precisa ter imagens criativas que atraem bastante, e pra isso, claro, precisa ter aí um social media muito bom, uma pessoa que vai ali, cria, um criativo, uma imagem muito legal pra tua empresa, pra postar lá no teu perfil, pra postar lá no teu Instagram, lá no teu Facebook, tá? Tem alguns serviços diferenciados que a empresa aqui faz também, né? Postagens automáticas em grupos, envia feliz aniversário pro teu cliente, olha aí, feliz aniversário pro teu cliente, é uma coisa bem bacana, é algo simples, mas que chama a atenção do cliente, valorização é tudo. Então, até porque a gente quando fala em pós-venda, isso é muito importante, tá? Então, olha só, eu quero mostrar pra você aqui na tela, algum dos posts que a nossa equipe aqui cria para as empresas, tá? E aqui embaixo na descrição eu vou estar deixando um link pra você que é dono de empresa, tem uma loja aí de roupa, tem um mercado, ou seja, todo e qualquer segmento aí, você não tem hoje em dia uma empresa, uma pessoa que cria postagens pra tua página do Facebook, pro teu Instagram, que cuida das tuas redes sociais em geral, clica ali, na descrição do vídeo, chama a nós, entra em contato, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um acordo contigo bem interessante, o valor especial de cliente pra se tornar nosso parceiro amigo e vir trabalhar junto com a nossa agência, tá ok? Então, olha só, vou mostrar pra você alguns dos posts, vamos lá pra tela. Muito bem, pessoal, separei algumas das postagens aqui, já vou começar a abrir pra vocês verem mais ou menos um pouco do material, de tudo, um pouco de como é criado aqui, tá? E eu vou, bom, esse aqui é um post, pessoal, olha só, é um postzinho aqui, eu vou ir passando aqui do ladinho, tá? Que é de uma loja, né? Vocês podem identificar que já tem a logo aí, uma loja de roupa, tá? É uma imagem bem limpa, clean, trabalhada, né? Então, os clientes da loja identificam na hora de qual loja é essas postagens, tá? Essa também é de lá da loja. Então, aqui, um aviso de recesso, como estamos no final do ano, já estamos criando aqui imagens de recesso para as empresas e tal. Aqui, uma empresa de construção, a empresa de roupa, aqui uma outra empresa aqui que é de alumínios, tá? Uma empresa muito bem conceituada, grande, e tá? E olha só, olha que legal os postes, como fica, atrativo demais, tá? Muito bom. Aqui, uma empresa de telecomunicações, então, aqui também, né? Aqui, uma empresa de impermeabilização. Então, aqui, você, olha só, é bem legal também, com tudo com contatos. Contatos, olha aí, eu vou passando aqui, ó, para você visualizar um pouco do material, de como é criado. Olha aí, ah, Feliz Natal que passou há pouco tempo, tá? Aqui, outra imagem, né? Criada também. Você sentir um pouco do que é criado aqui. Pronto, pessoal. Só para mostrar para vocês, só para dar uma palhinha, um pouquinho só, do que a gente tem, do que a gente cria, do que é fornecido e mostrado, tá? Quis mostrar só um pouquinho do que a gente faz. Claro que se você tem interesse, quer conhecer um pouco mais, vai chamar o nosso contato ali na descrição do vídeo, que eu deixo o contato ali. A gente vai conversar com você, a gente pode fazer um período de teste, a gente pode criar alguma coisa para você ver se você se agrada, criar um layout bacana para ti. A gente marca uma calma, uma reunião, vai conversar com você. É tudo muito bem alinhado, tá? Então, não se preocupe enquanto é isso. Então, pessoal, olha só, hoje é dia 26, eu estou gravando esse vídeo, mas ele vai estar programado, ele vai entrar no ar no dia 1º. E o dia 1º é o dia do início do ano 2024, que esse vídeo aqui está sendo gravado. Não sei que dia você está vendo o vídeo, mas nesse vídeo aqui, se você está vendo agora o vídeo, é na virada, quero desejar a você um ótimo, maravilhoso, muita saúde, muito dinheiro, prosperidade. Que tudo vá bem na vida de você, que está assistindo esse vídeo agora, para você, sua família e todo mundo da sua empresa, tá? Um feliz ano novo 2024, tem que ser sensacional e repleto de muita saúde, tá? E o resto a gente vai correr atrás, tá bom? E olha só, então, fecho aqui o vídeo, deixando para você aqui, lembrando, na verdade, para você que o link está na descrição, quer começar 2024, convertendo muito, aumentando a divulgação e tudo mais, melhorando tudo na tua empresa. Então, conte conosco, estamos disponíveis para você. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho